Outra separação que aconteceu há mais tempo, mas não com menos polêmicas, foi a de Duda Reis e Nego do Borel, ainda com desdobramentos. Aos prantos, a modelo fez uma série de revelações sobre o ex, em vídeos publicados em uma rede social nessa semana. Eu era refém, eu tinha medo de falar, eu me sentia ameaçada. Desde o começo da relação, os pais de Duda se manifestaram contra o namoro da filha e não tiveram medo de expor detalhes. Nas redes sociais, Luiz Fernando Barreiros e Simone Reis, ambos médicos, afirmavam que a filha era maltratada e falavam em agressão. Neste post, por exemplo, a mãe de Duda afirma que a filha foi empurrada na rua e expulsa de uma van no meio de uma viagem internacional. Na época, a jovem ameaçou processar os próprios pais. Ficou sem falar com eles. Seguindo a reflexão, Duda afirmou que o abuso que sofria ia além. Eu vou, sim, na delegacia, tomar as minhas medidas protetivas, porque eu tema pela minha vida, pela minha segurança, pela segurança das pessoas ao meu redor. Eu não sei o que a pessoa é capaz de fazer. Entre as mensagens enviadas a modelo, algumas seriam de uma suposta amante do cantor, que estaria grávida dele, segundo informações deste portal. Em resposta à declaração da atriz, Nego do Borel resolveu registrar um boletim de ocorrência contra a ex por injúria, calúnia e difamação. O cantor afirma estar sendo vítima de acusações mentirosas, que fariam parte de um plano de vingança de Duda, que, segundo ele, não teria aceitado o fim da relação de três anos. Antes de toda a exposição de Duda na internet, Nego do Borel havia postado uma mensagem dizendo que tudo tinha se transformado em uma bela amizade. O que parece não ter se confirmado diante dos últimos acontecimentos. Calma, amor. Tu tá ligado que esse é meu jeito. Quando eu falo as coisas, não tem preconceito. Vou te dizer e preste atenção. Você não tá na mente, tu tá no meu coração. Acusações e declarações à parte, a pergunta que não quer calar é, o que fica desse tipo de relação para os envolvidos? Uma bela amizade ou um horrível trauma? Essa história de postar nas redes sociais, quando o relacionamento termina, e dizer que resta uma linda amizade, restou memórias de uma linda amizade, está ficando velho, né? Está ficando aí cada vez mais desacreditado, como foi o caso do Nego do Borel e da Duda Reis. E aí a gente começa a questionar tudo que a gente vê sendo postado por aí, né? Porque um dia é uma linda amizade e no outro dia está sendo aí uma batalha de vingança, né? Quem vai se vingar mais que o outro? Enfim, mas por que a gente usa histórias que estão aí expostas já na internet? Nós não estamos fofocando, essas histórias estão aí e muitas pessoas estão recebendo ensinamentos delas, né? Então, muitas pessoas, muitas mulheres se compadecendo da Duda, muitos homens se compadecendo do Borel. E os ensinamentos, muitos ensinamentos que ficam errados para essas pessoas. E a Escola do Amor, então, vem sempre e traz, olha, vamos sentar e vamos conversar sobre o que a gente vê aí de errado. Vamos tirar proveito disso e a gente tem três recados para a Duda e três recados para o Nego do Borel, né? Então, vamos prestar atenção porque o que serve para ela vai servir para muitas, o que serve para ele vai servir para muitos também, ok? Então, a intenção aqui é tirar proveito do problema, aproveitar a situação para tirar aprendizado. Porque se não houver aprendizado, na parte deles, vai haver repetição do erro. E como a coisa está exposta por eles mesmos, então, cabe a nós aqui ressaltar as lições para que outros não cometam os mesmos erros. É, porque não adianta a gente ficar só falando sobre o que aconteceu, né? O que adianta? O que adianta você ficar falando sobre o que aconteceu entre eles? Olha, só mais um casal, puxa, que pena, né? E adianta o quê? O que vai adiantar é você aprender com os erros. Tanto eles aprenderem com os erros que eles cometeram, quanto você que está assistindo, às vezes, com pipoca, né? As pessoas, às vezes, estão comendo pipoca enquanto assistem o casalzinho brigando na internet. É, e você pode deixar seus comentários lá nas nossas redes sociais, o que você acha do caso aí da polêmica da Duda Reis e do Nego do Borel. Então, vamos lá ao primeiro recado para a Duda, Cristiane. Bom, a Duda, ela tem que admitir que os pais tinham razão, né? Talvez você, na época, Duda, você pensava, assim, que aqueles momentos de violência, aqueles momentos difíceis que você passou com o Borel, eram momentos que eram passageiros, que foram passageiros e que os seus pais estavam criando, fazendo de um copinho d'água uma tempestade, né? Só que hoje você deve, você deveria admitir que eles tinham razão, porque eles já estavam falando que isso era inaceitável, que você não deveria estar se sujeitando a esse tipo de tratamento dentro do relacionamento. Então, esse é o primeiro recado que eu vejo que a Duda precisa ouvir. Os pais viram, não é? Que ela, ela mesma, por palavras dela, reclamava, chegou a reclamar com os pais que tinha sido maltratada, numa viagem internacional lá em Portugal e tudo mais, e os pais chegaram a postar nas redes sociais dela mesmo, quer dizer, um debate, ela chegou a ameaçar, a processar os pais, quer dizer, ficou um clima muito ruim. E, Duda, preste atenção, há uma razão porque Deus nos dá paz, pai e mãe, há uma razão. Você é bem jovem e, às vezes, o cuidado dos pais pode parecer como uma proibição, que eles estão querendo estragar o prazer, tirar a sua liberdade. E você está vendo agora que, no fundo, eles tinham razão, não é? Eles não são perfeitos, como nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito, mas, neste ponto, neste quesito, eles estavam querendo protegê-la daquilo que você mesmo agora está vendo que aconteceu, acabou acontecendo. Então, primeiro recado para a Duda, admita que seus pais tinham razão, né? Segundo recado para ela, Cristiane. É, Duda, você criou, você tem que admitir que você criou uma fantasia, né? Você, com certeza, não sabia de tudo isso que você ia passar nesse relacionamento. Isso é muito normal, isso é muito comum, principalmente na sua idade. Muitas meninas, elas se apaixonam facilmente. Isso é muito comum, mas o que acontece? Quando você se apaixona, você começa a visualizar algo que, às vezes, não está ali, óbvio, né? Então, você começa, puxa, a gente vai começar a namorar e vai casar e vai ter filhos e eu vou ser tão feliz ao lado dele, ele é tão divertido, olha só o que ele fala, o que ele faz, o que ele fala para mim, enfim. Então, você fantasiou muito, né? E quando a pessoa, Renato, fantasia muito, o que acontece? Ela tem que provar para ela mesma que aquela fantasia é real. Então, ela finge não ver muitas coisas. Não, 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 não quero ver isso. Não, não, não quero enxergar. Não, não, não está nada a ver, o nosso amor é maior que esse. Porque ela já está assim. Não, porque eu já tenho aqui na minha cabecinha tudo planejado. A gente vai casar, a gente vai ter filhos, a gente vai viver muitos anos juntos, sabe? Então, é muito perigoso essa questão da fantasia. E a Duda, ela precisa admitir que ela criou uma fantasia. Não é uma realidade. Fantasia é o oposto da realidade. E agora ela está tendo o choque da realidade, né? Você está tendo o choque da realidade que estourou esse balãozinho seu, mas também veio para a gente ensinar uma coisa, que você colocou algo acima de si mesmo. Toda vez que a gente coloca alguém ou alguma coisa acima de nós mesmos, aquilo vai nos machucar. Nós vamos nos dar mal. Não importa se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, quando você coloca algo acima de si mesmo, maior que si mesmo. Então, você se vende para aquilo. Você se desvaloriza para aquilo. E isso aconteceu com você. Você criou uma fantasia e essa fantasia explodiu debaixo do seu nariz. E agora está aí você tendo de pegar os pedaços. Então, o segundo recado para você. Já vamos falar com o Nego do Borel. Tem recado para ele também. Mas a terceira dica para a Duda é que ela foi vítima do coração dela. Então, Duda, contrário ao que muitos vão falar por aí, especialmente no mundo dos famosos, se houve muito essa questão de Ah, siga o teu coração. Você tem que ouvir o teu coração. Você tem que fazer o que manda o teu coração. Na verdade, você foi vítima do seu coração. Você foi vítima desse coraçãozinho que criou essa fantasia. E porque o seu coração colocou esse relacionamento acima de si mesmo, acima dos pais, acima de tudo e todos, então você agora está colhendo esse engano, esse auto-engano. O seu coração fantasiou, ele te fez crer numa coisa que não era real, fez você cega para coisas que estavam claras para você e claras para todo mundo, mas você preferiu seguir o teu coração e o coração, infelizmente, ele acaba enganando o seu dono. É, o problema do coração é que você dá muito valor, você dá mais valor ao que você sente do que você sabe, sabe? E esse é o problema. E eu vejo, assim, que se a Duda não aprender essa última lição, né, que você foi vítima do seu coração, Duda, isso, infelizmente, vai acontecer mais vezes na sua vida. Porque o coração, ele é só sentimento. É só sentimento, só tem sentimento. Não tem razão, tá? A razão, ela tem que estar acima dele. Não tem problema você ter sentimento. Você pode, inclusive, você deve ter. Eu tenho sentimento pelo Renato, mas eu tenho que colocar sempre a minha razão acima do que eu sinto. Então, eu vou dar aqui um exemplo, assim, que eu sempre uso para as pessoas entenderem. Eu, por exemplo, não gosto de fazer exercício. O Renato sabe, já falei isso, assim, mil vezes. Eu não gosto de fazer exercício. Tem gente que gosta, vai para a academia todo dia, vai cantando para a academia. Eu não gosto. Quer dizer, o meu sentimento, o meu coração não quer fazer exercício. Não quer, e assim, se eu pudesse, eu não fazia. Mas a minha razão, porque eu preciso, porque o meu corpo precisa, porque a minha saúde precisa, então, porque eu uso a minha razão, eu vou na academia. E eu faço exercício sem vontade. Então, eu não deixo, eu não me guio pelo que o meu coração diz, pelo que eu tenho vontade. Porque se eu tivesse vontade, se eu fizesse só o que eu tinha vontade, eu comia chocolate, só chocolate o dia todo. Nem comia comida. Chocolate, bolo, toda hora, sabe? Tudo que é doce, doce de leite e tal, tudo isso. E eu ia fazer, assim, eu ia fazer tudo errado com a minha saúde. Sem contar as outras coisas, né? Você, às vezes, não quer acordar de manhã, você quer ficar na cama e dormir até amanhã, sabe? Muita coisa a gente não faz, porque a gente usa a razão. Não, isso aqui eu não posso fazer. Eu queria, mas não é bom, né? Quer dizer, e seguir o coração é o contrário disso, é seguir o que você sente. E o que você sente, às vezes, não é o melhor para você. Este é o recado. Eu gostaria muito que alguém desse de presente para a Duda, se eu soubesse como fazer chegar nas suas mãos, Duda, o livro Namoro Blindado. Porque você precisa ler para você tirar as lições de tudo isso que aconteceu, porque você ainda é bem nova, dá tempo de você se corrigir. E se você aprender as lições para não errar novamente, então eu tenho certeza que essa experiência, mais tarde, vai ser boa para você. Porque você poderá aprender lições valiosas. Agora, se você tirar todos os holofotes dos seus erros e quiser colocar os holofotes somente sobre os erros dele, então não vai haver aprendizado. Não estou dizendo que você é culpada, que você é culpada dos erros dele. Não estou falando isso, não. Estou falando que você tem que aprender com os seus erros também. Tá bom? Então, se alguém conhece a Duda, dá de presente para ela o livro Namoro Blindado. Agora, vamos aos recados, três recados também para o Nego do Borel. Então vamos lá. Primeiro recado. Eu vi um na live do Nego do Borel essa semana, ele começou dizendo, olha, eu não queria expor o caso, porque eu dei a minha palavra para a Duda, que eu não iria expor publicamente, não ia falar nada sobre ela publicamente, e eu vou manter a minha palavra. Então ele começou o vídeo dizendo que ele era um homem de palavra. Aí ele, em seguida, disse assim, mas é verdade que eu traí. Então, vai aqui a dica. Nego do Borel. Presta atenção. Primeira dica. Você tem que entender que ser de palavra começa por não trair. Ser de palavra não é você simplesmente, simplesmente, ah, eu dei a minha palavra, você quebrou a tua palavra com a primeira traição. A primeira traição você já mostrou que você não era de palavra. Então, quem realmente tem palavra não trai. Simples assim. Então, entenda que você tem que reavaliar o seu conceito do que é ser homem de palavra. Porque homem de palavra não trai a mulher. Tá bom? Primeiro recado. Segundo recado é o seguinte. Nego do Borel. Você não está pronto para um relacionamento. Nem com a Duda e nem com mulher nenhuma. Eu digo relacionamento sério. Isso está bem claro que o que você busca no momento são ficantes e não um relacionamento. Ele não está preparado para isso. Eu não sei por quais razões está dentro dele, se ele quer surfar na onda da fama, se o assédio eu imagino que é muito grande. E seja quais foram as razões, ele está mostrando pelo que ele faz, pelo que ele tem feito aí, que ele não está pronto para um relacionamento sério. E isso é importante deixar bem claro para todas as mulheres, porque sempre vai ter alguma mulher que não se importa com isso. Vai ser sempre uma mulher que vai pensar assim, não, mas não tem problema, o importante é o agora. Mas isso é importante por quê? Porque quando você entra em um relacionamento com alguém, o relacionamento requer fidelidade. Então, quando você entra em um relacionamento com alguém, você está falando, sim, sim, em todas as palavras, olha, eu vou ser fiel a você. Sabe, eu vou ser fiel a você. Eu serei fiel a você. Nesse relacionamento eu serei fiel a você. Não vai ter outra pessoa além de você. Então, por isso, Borel, você não pode estar em um relacionamento agora porque você traiu, você reconheceu que você traiu, e você, pelo jeito, tudo bem com isso, e isso é abusivo, sabe? Quando você entra em um relacionamento, você está sendo abusivo com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela entra, e eu imagino que aconteceu com a Duda, ela entrou no relacionamento pensando assim, ele é o meu marido, o meu namorado, vai ser meu, vai ser dele e tal. Então, isso, ela coloca, aí vem aquela fantasia, ele vai fazer feliz e tal. Aí, quando você trai, é como se você estivesse quebrando essa pessoa, e ela fica quebrada, sabe? Porque relacionamento requer fidelidade. Será que... Quantas vezes a gente vai ter que repetir isso? Exclusividade. Fidelidade, exclusividade, tá? Então, se fosse por ela, e todas as pessoas, sabe? Que estão aí, pensando assim, ah, mas eu queria sair um pouquinho, eu queria ficar um pouquinho com outras pessoas, por favor, então saia do relacionamento. Fala assim, olha, eu não quero mais estar em um relacionamento, porque eu quero estar com outras pessoas, sabe? Porque isso é abusivo. Eu vejo como abusivo. É como se você estivesse enganando aquela outra pessoa ali, que está pensando que tem um relacionamento com você. É, quando a pessoa entra em um relacionamento com alguém, que está com a expectativa de ser exclusivo, de prosseguir para um casamento, né? Para uma vida a dois, mas dentro da outra pessoa, dessa pessoa, há um pensamento de, não, eu estou com ela enquanto durar. Eu não estou prometendo nada. Vou aproveitar isso aqui, vou curtir isso aqui e tal. Não está com a mesma expectativa de compromisso e exclusividade, isso é injusto, isso é mau caratismo, isso é abusivo. Então, como a Cristiane disse, é melhor você ser honesto com você mesmo e honesto com as mulheres que te assediam, que te buscam, e digam o seguinte, olha, eu não estou pronto para relacionamento sério, eu não quero casar, não quero casamento, não quero ficar com uma pessoa só, eu quero curtir, quero ter uma, duas, três, como aquela música que você fez lá, uma segunda, uma terça, uma quarta, não sei o que, outra quinta, você quer mudar de pessoas, não é? Curtir várias pessoas. É a sua vida, faça o que você quiser dela, mas seja honesto, então de forma que as mulheres que se relacionarem com você, já sabem no que elas estão entrando, não é? Então é importante você entender, você não está pronto para um relacionamento, a não ser que você mude isso, você pode mudar lá na frente, mas no momento você não está, e não é honesto você levar alguém a entender, crer que você estaria, tá bom? E a terceira e última dica para o negro de Borel é o seguinte, concluindo as outras duas, se você continuar assim, se você continuar com este pensamento de ficar com uma, ficar com outra, trai, troca e tal, uma quinta, uma terça, uma sexta, uma sábado, então, o que você tem que entender? Você vai ter mulheres iguais a você, você vai ter mulheres assim, do mesmo nível, como a Cristiane disse, tem mulher que não se importa, então você vai atrair mulheres assim, você vai ter quantas você quiser, e enquanto houver mulher assim, você vai ter mulher, agora, saiba de uma coisa, você nunca vai ter uma esposa, tá? Você vai ter muitas mulheres, mas nunca uma esposa, se você continuar assim, mas a chance de mudar está aí, a qualquer momento a gente pode aprender dos nossos erros, e fazer diferente, e a gente espera que estas dicas venham ajudar, tanto a ele, quanto a Duda. É, e as pessoas, Genato, que ainda não entraram em um relacionamento assim, né, elas precisam ver isso, em vez de você ficar pensando, concluindo, chegando a conclusões erradas, como, ah, tá vendo, homem não presta, porque olha só o que ele fez com ela, em vez de você chegar a conclusões, tipo, amor não existe, eu não acredito mais em amor, tá vendo, mais um casal, e tal, em vez de você chegar a essas conclusões, aprenda, o que essas pessoas fizeram errado, elas fizeram coisas erradas, se você tem uma fórmula errada, você vai ter o resultado errado, é simples assim, né, então, nós erramos no nosso relacionamento, no nosso casamento, nós erramos muito, e nós contamos isso no livro, Casamento Blindado, mas quando a gente acertou, pronto, acabaram-se os problemas, então, não é questão de, ah, homem não presta, casamento não dura, é, eu, eu desacredito no amor, é, que mais, que as pessoas, né, melhor só do que mal acompanhado, a Duda chegou a falar, nas suas lives, que, em uma das lives, ela disse, ah, ah, eu estou aqui, eu estou levando isso a público, porque eu quero avisar as mulheres, para não aceitar o homem assim, tá bom, bom recado, mas não esqueça também, Duda, de falar, que, ele traiu você com uma mulher, então, não é a questão, o homem, né, ao homem, ele traiu você com uma mulher, que também não teve caráter, que sabendo que ele estava em um relacionamento, se sujeitou, não é, então, na questão de homem assim, ou mulher assim, a questão, vamos, vamos separar as coisas, não vamos atrelar, erros, generalizar, homem é assim, mulher é assim, vamos entender que o problema é o comportamento, e se mudar o comportamento, então, dá para mudar e salvar a relação. E uma única, assim, uma dica aos dois, ao mesmo tempo, né, o Borel e a Duda, é o seguinte, é, sejam sinceros, nas redes sociais, nas redes sociais, porque, é, essa, essa imagem toda, que vocês, mostravam, nas redes sociais, de, o casal feliz, um casal alegre, aí depois, de repente, né, vocês se odeiam, e vocês estão atacando o outro, fica, assim, fica aquela pergunta, qual é a verdade, qual é a versão verdadeira, sabe, e isso é muito ruim, isso é muito ruim, eu falo para todas as pessoas, que gostam de usar as redes sociais, para ficar, não sei porquê, talvez provando para os outros, que ela está feliz, querendo mostrar, que ela conseguiu, eu não sei, mas, quando a casa cai, quando acontece alguma coisa, fica, assim, um papelão, no mínimo, né, porque, e fica para a posteridade, peraí, tudo aquilo era o que, aquilo era o que, uma mentira, uma enganação, você estava querendo fazer, o que era aquilo, era tudo uma atuação, sabe, então fica chato, então, em vez de ficar querendo provar para os outros, a felicidade, que talvez não exista na sua vida, procure, saber por que ela não existe, e invista nisso. Eu vou ler aqui um comentário, do perfil Tati e Lineker, ela está dizendo assim, está para nascer, o filho que escuta os pais, eu tenho uma filha de 19 anos, mesma idade da Duda, e ela está com um lixo de homem, que até bate nela, já fez, e ela ainda está com ele, e até se desfaz de mim, por ele, eu como mãe, estou cansada, lavei as minhas mãos, é uma tristeza infinita, pois é, é realmente triste, a gente espera, que sirva aí, pelo menos, de ajuda, para alguns, jovens, que estão aí, ignorando o conselho, dos pais, dos pais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.